Ah, é pra eu vir aqui? Oi, meu nome é Pocahontas. Eu tenho 18 anos e eu faço balé desde que eu tava na barriga da minha mãe, basicamente. Assim, nasci e já tava dançando. Oi, pessoal! Oi! Oi, gurias! E aí, tudo bem? Ai, finalmente cheguei no balé. Oi, eu sou a Elsa, eu tenho 24 anos. Oi, eu sou a Branca de Neve, eu tenho 14 anos. Sim, eu já tô na turma do avançado. Oi, eu sou a Moana, eu tenho 16 anos. E eu preciso saber se isso aqui não vai ser divulgado, né? Porque os meus pais não podem nem sonhar que eu tô fazendo aula de balé. Oi, oi! Só um pouquinho, tá? Ariel, Ariel, eu tô terminando de costurar aquela tua fita que descosturou da tua sapatilha, tá? Eu já te entrego. Oi, eu sou a Ariel, eu tenho 16 anos. Quê? Tem um fio aqui fora do lugar? Peraí. Quê? Tá estranha, Flor? Ah, é que eu quis botar de jeito diferente. Não gostaram? Tá, eu vou agitar. Depois. Meu cabelo tem que estar perfeito. Ó, meninas, aqui na minha bolsa tem aqueles arranjinhos de cabelo que eu fiz pra vocês, tá? Vou deixar aqui, daí vocês pegam, tá? Oi, eu sou a Ana, eu tenho 21 anos. E tá, eu sei que tá esquisito essa flor, depois eu ajeito. É que eu queria fazer de um jeito diferente, assim, né? Ah, mas até que tá legal. Oi, então eu sou a Gisele, eu tenho 20 anos. Mas a Ana era 6 e meia? Ai, ai, desculpa. Desculpa o atraso, eu achava que a Ana era mais tarde. É que eu dormia um pouquinho demais. Oi, eu sou a Aurora, eu tenho 16 anos. E o que eu tenho que falar aqui? Eu sei que a Mona já perguntou, mas é só pra garantir, isso aqui não vai sair em lugar nenhum, né? Porque eu não deveria estar aqui. É, na verdade, na verdade, o meu pai quer que eu faça Karatê. Então, no momento eu faço as aulas de balé, mas eu tô fazendo mais ainda aulas de contemporâneo. Acho que é mais a minha praia, assim. Eu prefiro mais essa coisa de estar livre, de poder me soltar. Principalmente quando tem improvisação nas aulas de contemporâneo, sabe? Ah, sei lá, eu amo dançar, sempre foi um sonho pra mim. E dentro da dança eu descobri um sonho maior ainda, que é o de fazer figurinos. Eu amo isso, eu amo tirar, né? Vocês podem ver, assim, eu sou a que mais faz as coisas aqui, de trabalhos manuais e tudo. Bom, é engraçado um pouco a história, assim, de como eu comecei a dançar balé. Por quê? Ah, é uma longa história. Tu tem tempo? Eu tenho um cara de quem faz Karatê? Não, né? É que toda a minha família faz Karatê, minhas irmãs fazem Karatê e tudo. Já ganharam várias medalhas, já tenho irmã até que foi pra Olimpíada. Então, assim, é que na verdade a minha família é uma família de várias estrelas na dança, no balé, em vários estilos de dança. Eu sinto, assim, que eu nasci pra isso, sabe? Não que eu nasci boa, não é isso, mas eu nasci com esse desejo, sabe? E era uma coisa que ia crescendo sempre dentro de mim, mas os meus pais meio que camuflavam, assim, sabe? Tipo, não deixavam eu ir. Sei lá, gente, desde criança eu tenho essa vontade de dançar. Só que é uma história um pouco engraçada. O meu avô era um grande bailarino e tal, só que daí ele quebrou a perna e teve que parar de dançar. E daí o meu pai ficou traumatizado, porque daí na época eles, né, passaram por algumas dificuldades financeiras e tal. E o meu pai decidiu que ele não ia mais dançar, que ele ia buscar uma outra carreira. Então, ele virou contador. E o meu pai sempre me proibiu, porque ele tinha medo que eu tivesse o mesmo destino do meu avô, sei lá. E ele nunca deixou isso e falou, ah, porque tu tem que ter uma carreira séria, tu tem que assumir um negócio da família. Pois é, é que eu sou a irmã mais nova, né, de tipo, eu tenho que seguir os passos das minhas irmãs mais velhas e tal. Mas nunca curti muito hábitos marciais. E daí sempre quando eu tava na aula de karatê, quando eu era pequena, eu ficava olhando pela janela e daí do lado fica o estúdio de balé, né. E daí eu sempre sonhei muito em poder vir aqui fazer balé com as meninas. Aí chegou uma idade, assim, que eu meio que surtei em casa. Surtei mesmo, sabe? E larguei tudo e vim fazer balé. E quando eu fiquei um pouco mais velha, eu resolvi, né, passar ali da aula do karatê e vir aqui pro balé, né. Era do lado um do outro, então todo dia meu pai me larga ali achando que tava me deixando no karatê, mas na verdade eu só atravessa a rua e ele ia aqui pro balé. Então eu comecei a vir escondido, porque, enfim, é, ele não faz ideia que eu tô aqui. Mas aí eu só consegui começar a balé um pouco mais velha, né, quando eu tive a ideia de vir fazer escondido, assim, consegui enganar ele, espero que ele nunca descubra, porque é meu sonho até que ele não sabe que eu faço balé. Ai, que daí eu tive que fazer um acordo ali com a dona do karatê, que ela não queria, né, por causa da mensalidade, as coisas assim. E daí a gente fez uma troca ali, mas nada demais, tipo assim, eu só deixo a minha alma lá com a diretora do karatê e venho aqui pro balé ser feliz. Ah, mas tá tudo certo, né, é tudo pra seguir um sonho. Sim, eu quero muito ser bailarina, quero ser uma grande bailarina que nem, né, todos os outros bailarinos que já tiveram na minha família. Eu acho que eu nasci pra isso e o meu sonho é que um dia o meu pai aceite, que ele me apoie no meu sonho. Eu espero que um dia, um dia eu sei que ele vai aceitar. Realmente aqui é, tipo, o lugar que eu mais amo, que eu mais me sinto confortável, eu me sinto livre, assim, sabe, pra, tipo, me expressar. E apesar de eu também adorar a parte mais técnica da aula, sabe, menina, tu não vai acreditar, acredita que eu comecei a dançar balé. Nem foi porque eu queria, é porque a minha irmã, a Elsa, a gente não tava se dando muito bem, assim, na época, eu não tava conseguindo ver muito bem ela. E ela, tipo, tava enfurnada aqui do balé, ela só ficava no balé, ficava no balé, e eu nunca conseguia passar um tempo com ela. Então eu resolvi começar a fazer balé pra poder ficar com a minha irmã, né, afinal a gente é irmã, eu tava com saudade. Aí, assim, a minha irmã resolveu vir junto, né, começar a fazer assim, meus pais não tiveram o que fazer, né. E já que ela dava tanta atenção pro balé, eu pensei, é que eu só não vou pro balé, então. É, então, na verdade, eu comecei no balé por causa da minha irmã, e no final eu acabei gostando também, adoro, eu amo as meninas aqui, eu tenho várias amigas, a Aurora. A Aurora, acho que é a minha melhor amiga, mas eu me dou bem com todo mundo. Ah, é uma das coisas que eu não gosto, assim, tanto do balé, é essa questão da competitividade, sabe. Ah, e as meninas dizem que eu sou competitiva, mas eu não acho que eu sou competitiva, sabe, tipo assim. Desde que eu comecei a dançar, todo mundo disse que eu era muito boa e tal, não sou eu que tô dizendo, tá, é o que as outras pessoas falam. Eu só gosto de ganhar primeiro lugar, mas não, quem não gosta de ganhar primeiro lugar, né. Querem disputar papéis e essas coisas, assim, e eu não acho legal, sabe, tipo assim, todo mundo tem já o seu destino traçado. Até foi uma surpresa pra mim, né, no espetáculo do final do ano passado, eu tive a honra de ser a fada escarada, né, ganhar o papel principal. Eu fiz a audição pra ser a fada escarada, né, mas na verdade quem ganhou foi a Aurora, sinceramente, eu nem sei porque que ela ganhou. E foi muita surpresa, eu até achei bem estranho, porque, tipo, eu nem fiz a audição pro papel, tipo, ela não tá nem aí, sabe, ela vem aqui e faz qualquer coisa, só que ela nasceu muito boa, sabe. Aí ela acaba sempre ganhando papel, porque ela é muito boa. Ah, não, é... eu fiz? Aí eu não lembrava. Eu até achava que eu nem ia ganhar o papel, achava que quem ia ganhar era a Branca de Neve, né, tipo, ela é a melhor da turma. Já me colocaram numa turma adiantada, entendeu, aí acho que das meninas aqui da turma eu sou a mais nova. Acho que como ela é a mais nova, daí botaram ela de clara. Sim, aí eu coloquei sapatilha de ponto com 7 anos. É, eu sei que o normal é colocar com 10, 11, ou até mais, mas é que com 7 anos eu já tava pronta, né, daí a professora deixou e tudo. Ela foi a clara, ai, foi um amor, ai... Eu quase perdi o papel, mas faltava acho que uma semana pro espetáculo e eu ainda não tinha decorado toda a variação da fada escarada. Eu posso não ser tão boa quanto ela, mas eu sou muito esforçada, sabe. Assim, ó, por isso que eu não ganhei o papel, mas tudo bem, vou tentar de novo esse ano. E eu sempre chegava tratada pros ensaios e tudo, mas no final deu tudo certo. E assim, ai, não, não quero dizer que a Aurora não merecia ganhar, não é isso que eu tô querendo dizer, tá. É só porque ela não se esforça mesmo, sabe, e ela sabe disso. Eu venho nas aulas e tal, faço o que eu posso. Não é, tipo, ai, a prioridade maior da minha vida, sabe. Só que as coisas acabam dando certo pra mim, não sei porquê. Cada uma vai fazer o papel que tá destinado a ser, sabe. Nem ela entendeu porquê que ela ganhou o papel. Mas, né, ela é boa. Ai, vai deparar muito pra acabar. Tem que trabalhar, tem que se esforçar. Mas tem que deixar, seguir o ciclo da vida. Não adianta ficar se matando, né. Por um papel, por uma medalha, enfim. Pra mim isso realmente não faz sentido no balé. Até por isso que eu acabei me aproximando mais desse lado mais contemporâneo. Eu amo muito, muito, muito a minha irmã. Mas eu sei que, tipo assim, ela começou a dançar por causa de mim, né. Eu fico com um pouco de pena, assim. Hum, que eu consegui um papel de destaque e tal. Que eu fui no espetáculo passado. Mas ela tá tão feliz, sabe. Tão feliz que, gente, quem se importa realmente. Se a pessoa tá feliz aqui dançando, não importa. Se vai ser o papel principal, se vai ser o corpo de baile. Ou se vai ser, tipo, a árvore do fundo. Eu fui a árvore. Que legal, né. Se ela tá feliz, acho que é isso que importa, né. Era, tipo, meu sonho ser a árvore. Enfim, eu pude realizar esse sonho de dançar. Dançar com a minha irmã. A minha irmã era a foco de neve. Lá no Quebra-Nós, ela era a rainha da neve. E eu era a árvore. E eu já falei pras outras meninas aqui dessa escola. Se alguém mexer com ela, vai se ver comigo. Entendeu? Ninguém vai estragar a felicidade da minha irmã. Saiu o resultado das audições? Quem que é você? A árvore? Que legal! Nossa, era o meu sonho ser a árvore. Gurias, gurias, eu vou ser a árvore. Ah, eu gosto muito de todas as meninas aqui, né. Mas eu acho que a que eu mais tenho conexão é a Elsa. Me dou bem, mas meio distante, sabe. Eu tenho ali a Pocahontas, a minha irmã, que eu falo mais. Tá meio que na mesma vibe que eu, assim, sabe. A gente não liga tanto pra essa questão de competitividade. De querer aparecer e tudo. Por isso que eu acho que a gente se dá bem. Mas a gente também, assim, não é de conversar muito. A gente se conversa mais é pelo olhar mesmo. Mas eu não gosto muito dessa coisa de, tipo, ficar socializando, sabe. Eu prefiro fazer minha aulinha quieta ali no meu canto. Na minha concentração. Bem diferente da minha irmã, que fica tagarelando a aula inteira. Até por isso que eu nem faço aula perto dela. Porque eu gosto de estar ali, né, focada. Aí às vezes a professora acha que eu falo demais. Mas é que eu não consigo me conter, sabe. Tipo, eu gosto de conversar com o pessoal. Mas é sempre sobre a aula, né. Eu fico conversando sobre, né, besteira, assim. Tipo, durante o período da aula. Mas eu tenho que controlar realmente o menino. Às vezes eu acho que eu falo demais, falo muito rápido e tal. E é por isso que eu acho que eu sou tão amiga da Aurora. A minha melhor amiga de todas aqui é a Ana. A gente é um pouco diferente, né. Assim, eu sou mais desligada e tal. Mas ela também é um pouquinho atrapalhada. É porque a Aurora é um pouco mais calma, sabe. Então ela me ouve bastante. Eu falo. Nossa, eu fico falando com ela por horas. Ela é mais empolgada e tudo. Só que ela é coitadinha. Ela nunca consegue um papel de destaque. Eu fico com pena, sabe. Porque ela é tão esforçada. Mas... Ela tá feliz assim, então tá tudo bem, né. O que importa é estar feliz. E ela sempre me ouve. Às vezes ela deve. Mas pelo menos ela tá ali, né. Aqui na escola, eu acho que eu me dou bem com todo mundo. Não tenho ninguém que eu seja muito chegada. Às vezes eu até me sinto um pouco excluída. Mas tudo bem, assim. Não sei o que acontece. As meninas já tem os grupinhos delas ali, né. E... Mas tudo bem. Eu não me importo. Eu gosto de todo mundo. Às vezes eu acho que eu fico um pouco deslocada. Porque eu sou mais nova, sabe. O pessoal, às vezes, não tem, assim, uma afinidade tão grande, assim. Eu acho que a melhor de todas é a Branca de Neve. Gente, o que é aquela menina? Tipo assim... Fizicuda, sabe. E acho que até algumas meninas têm um pouquinho de inveja. Não, conta pra ninguém, tá. Porque ô menina boa. Agora... De amiga, amiga mesmo. Eu acho que só quem me entende aqui é a Ariel e a Mulan. A Mulan participou da outra entrevista. Caso vocês não tenham visto, eu só assisti aqui em cima, ó. Ah, sim. Eu sou super amiga da Moana. Porque a Moana também veio escondida pro Bela, né. Acho que ela já falou isso pra vocês. A Ariel também, né. Tem esse problema com o pai dela. Eles não... Acho que eles também não se dão muito bem e tal. E por isso que eu acho que a gente acabou sendo... Ficando mais próximas. Talvez, assim, acho que aqui menos eu me dou bem, assim. Talvez seja a Pocahontas. Eu acho ela muito viajada, assim, sabe. Ela tá em outro... Outro planeta. Ela é mais contemporânea e tudo. A gente não... A gente não brigou nunca, nem nada. Mas, assim... Eu acho que a gente é um pouco diferente, sabe. Por isso que a gente não tem tanta afinidade. Mas, tirando isso, eu gosto de todo mundo. E acho que é por isso que eu e a Pocahontas a gente é tão amiga. Claro, assim. Ela é mais contemporânea. Eu sou mais de balé. Sempre que alguém precisa, eu costuro sapatilha. Eu tô me aventurando agora a começar a fazer figurinos. E eu adoro fazer os arranjos de cabelo também. Olha que lindo aqui esse figurino que eu fiz. Esse foi o figurino que eu usei ano passado. Lindo, né. Eu costurei com as minhas próprias mãos. E eu me dedico muito. Ano passado eu fiquei muito feliz que... Na apresentação de final de ano eu pude ser a rainha da neve lá no Quebra-Nós, sabe. A solista dos flocos de neve. Pra mim, na verdade, foi bem difícil no início. Porque eu não tô acostumada a ter papel de destaque e tudo. Na verdade, eu nem gosto muito. Ai, eu amo dançar. Eu tenho um sonho de um dia sair dessa escola aqui. Não que eu não goste da escola. Tá longe de mim. Adoro as meninas. Adoro os professores aqui e tudo. Mas o meu sonho é poder ir pra uma grande companhia de dança. Dançar em palcos internacionais. Eu gosto de ser solista e tudo. Gosto de dançar. Tanto no coro de baile quanto no solo. Mas eu não quero ser a principal também. Acho que já é demais pra mim da rainha. E eu acho que aqui eu fico um pouco presa, sabe. Um pouco limitada. Mas, ah, eu sei que eu sou muito nova ainda. Mas eu espero que assim, ano que vem ou no próximo. Eu já esteja fazendo audições pra entrar em companhias. Porque eu acho que eu tô perdendo um pouquinho de tempo aqui, né. Não, eu não sonho em ser bailarina profissional. Eu quero trabalhar, né, nessa área do balé. Mas realmente, nessa parte mais da costura. Fazendo figurinos, fazendo coroas, arranjos de cabelo. É isso que eu realmente amo. Ai, mas eu não tô me achando, tá. Eu sou humilde. Eu tenho muito o que melhorar ainda. Apesar de eu já ser muito boa, eu tenho muito o que melhorar. O meu sonho é abrir uma loja de figurinos. Pra fazer os figurinos mais lindos que vocês vão ver na vida. Só que eu ainda preciso, né. Depalhar bastante pra chegar lá. Mas eu vou conseguir. Ai, toda a minha família sempre me apoiou muito. É tirando a minha madrasta. Mas a gente não conta ela, tá. Mas assim, os meus primos. Eu tenho sete primos. Eles vão em todas as minhas apresentações. Sim, é difícil, né. Eu levei a família inteira. Aqui é um lugar que eu venho pra me sentir livre. Pra me sentir eu. Pra, tipo assim, me libertar. De tudo que me prende, sabe. De todos os meus problemas. Mas aqui é onde eu esqueço tudo o que tá acontecendo lá do lado de fora. E eu faço barata porque eu amo. Eu me sinto bem. Eu me sinto livre. E eu tô sempre aqui pra ajudar, né. Pra remendar um figurino. Pra costurar uma sapatilha. Essas coisinhas. Eu sempre ajudo as meninas. Ai, durante a aula eu tento me concentrar muito. Fazer tudo perfeito. Eu não gosto de nada menos que perfeito. Entendeu? Eu sei que é impossível, né. Fazer as coisas perfeitas. Mas eu tento. Como tu pode ver, eu adoro chegar cedo, assim. Tipo, bem antes da aula. Porque eu gosto de me concentrar. Mas é isso. Agora eu posso ir. Porque eu cheguei mais cedo justamente pra poder me exercitar antes da aula, né. Eu quero me aquecer. Aquecer os meus pés. Pra poder dançar bem depois. Tá? Então tá. Obrigada. Ah, aquecimento? Não, não. Não é pra fazer aquecimento. É. Eu gosto de fazer uma meditação antes da aula. Pra eu, né. Entrar em contato mais com o meu eu interior. E assim, eu sinto que eu vou estar conectada comigo mesma. Pra poder fazer uma aula mais fluida. Mais tranquila, assim. Seguindo o fluxo do meu corpo. Mas é isso. Vou fazer a aula agora, tá? Porque eu já cheguei atrasada, né. Fica meio chato ficar demorando muito tempo aqui. Tchau. Tchau. Tchau.